115 celulares furtados por dia em Minas Gerais. Vou repetir, 115 celulares furtados por dia em Minas. Esta é a média de casos registrados no ano passado. Aumento de 22%. Pra não ser a próxima vítima, é preciso ficar atento. Tem sempre alguém de olho. Só esperando o momento de descuido. É o famoso descuidista, né? Você largou o celular ali, o descuidista já vem. Olha só, na tora e já pega. Vamos lá ver. No vídeo, a idosa de 70 anos ensaca as compras e faz o pagamento na padaria. Em um descuido, ela esquece o celular em cima da bancada, no caixa. Pega as sacolas e vai embora. A próxima cliente, com uma criança, aproveita e pega o telefone. Ela chega a ligar a tela do aparelho, como se fosse dela. A mulher sai tranquilamente e vai embora. A idosa fez o boletim de ocorrência. Com medo, ela não quis gravar a entrevista. O Heraldo sabe como é passar por isso. Também por descuido, ele foi furtado, recentemente, dentro do ônibus. Sentei naquela cadeira um pouco mais alta, que fica em cima do pneu, e fechei a janela. Eu deixei uma fresta, um tanto assim. Foi o suficiente. Eu só senti aquele puxão, quando eu olhei pra cima, ele já estava subindo o Amazonas. Segundo ele, esse tipo de furto é muito comum no centro da capital. Eu tenho visto muito desse tipo de assalto. Aqui é uma região onde passa muito ônibus, então eles ficam de olho. E tem toda uma cadeia, porque ele vai vender isso. Mas não é difícil encontrar cenas propícias aos furtos no centro. Durante pouco tempo, nossa equipe flagrou várias pessoas usando o celular sem muita preocupação. Na rua, nos ônibus, na praça, andando com aparelho no bolso de trás da calça. Furtos de celular têm crescido em Minas Gerais. De janeiro a novembro de 2021, foram pouco mais de 34 mil casos. No mesmo período de 2022, foram quase 42 mil furtos. Um aumento de 22%. Média de 115 furtos todos os dias. Para coibir esse tipo de crime aqui no Estado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública criou um site para bloquear aparelhos após furtos e roubos. É bem esse aqui, cbloc.segurança.mg.gov.br. Desde a criação dele, em 2018, mais de 36 mil celulares já foram bloqueados. E para usar, é bem simples, eu vou pedir a ajuda aqui do Flávio para explicar para a gente como funciona e como é rápido e fácil, né Flávio? Realmente é muito fácil. A Central de Bloqueio de Celulares da Sejusp, do Estado de Minas Gerais, foi criada por meio de uma parceria com a Anatel. O usuário que deseja bloquear o seu aparelho celular, ele consegue fazê-lo em apenas quatro passos simples. Ele vai entrar no site, selecionar a opção bloquear. Após clicar em bloquear, ele vai ter acesso aos termos de uso do serviço. Ele deve consentir com esses termos e selecionar se ele quer bloquear com o número do aparelho celular ou com o número do e-mail. Isso aqui é importante porque são duas opções diferentes, para facilitar mesmo. Agora, antes da gente continuar para a próxima etapa, é importante explicar o que é o e-mail, Flávio, para quem não entende. O e-mail é a identificação internacional do seu aparelho celular. Cada aparelho celular é como se tivesse um número de identidade único que o identifica. Esse número, ele vem atrás, onde vem a bateria, ou mesmo na caixa do celular. É um código bem importante. Vamos clicar aqui, então, na opção bloquear com o número do celular, porque a próxima etapa e última são os dados principais, né? Exatamente. Esses dados são dados muito simples, justamente para facilitar o acesso do usuário ao serviço. É importante que ele faça um registro da ocorrência em alguma unidade policial. E após feito esse registro, ele deve informar somente o seu nome completo, o CPF e um e-mail de contato que faremos o retorno para ele através deste e-mail. Além disso, ele deve informar dados básicos do aparelho, que seria o fabricante, o modelo e a capacidade para chips. Importante aqui, Flávio, que tem linha 1 de chip, porque tem aparelho que tem 2, não é isso? Exatamente. É importante que se o aparelho tiver mais de 1 chip, ele informe quais são os 2 números vinculados naquele aparelho, pois assim ele consegue inutilizar o aparelho por completo, pois cada chip tem um número de e-mail vinculado. Após isso, ele deve enviar esse formulário e ele receberá um retorno da Secretaria de Justiça em até 24 horas. Ele alerta que, caso o celular seja recuperado, é possível fazer o desbloqueio. Ele vai, obviamente, receber este celular de volta por uma autoridade policial. Essa autoridade policial vai fazer um termo de restituição deste aparelho e basta que ele acesse novamente o site. E ao invés de clicar na opção bloquear, ele deve clicar na opção desbloquear. Flávio ressalta a importância do site para coibir esse tipo de crime. O aparelho de celular hoje é um objeto muito fácil de ser furtado, porque ele é pequeno e ele tem um alto valor agregado. Então, a partir do momento que você dificulta a comercialização deste aparelho, você também diminui a ocorrência desse tipo de crime. Apesar de funcionar bem, muita gente ainda não conhece o serviço, como o Heraldo. Não sabia, foi uma excelente informação, só que eu espero não usar, né? Vou ficar com o meu celular cada vez mais cuidadoso. E aí E aí